Atenção galera do DADMERS, eu sou o pastor Rubens Teixeira, eu sou co-autor, juntamente com o juiz federal William Douglas, desse livro aqui, As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, um dos livros mais vendidos do Brasil. E a minha história é contada nesse outro aqui, Do Monturo Deus Ergue, um Vencedor. Muitos de vocês já conhecem os dois livros, inclusive o meu testemunho. Quem não conhece, é só entrar no meu site, que é rubensteixeira.com.br, e lá você tem acesso ao meu testemunho e ao documentário acerca da minha biografia. Estou aqui para lembrar a vocês que no dia 29 de março, está chegando, estarei lá no Centro Esportivo Miésimo da Silva, juntamente com o pastor César Santana, líder de vocês, trazendo uma palavra de motivação, do coração de Deus para o seu coração, claro, baseado na palavra de Deus. Então você convide os seus amigos, parentes, pessoal da igreja, todo mundo. Vamos estar todos lá no Miésimo da Silva para recebermos uma injeção de ânimo dada pelo Espírito Santo de Deus. Aguardo você! Que Deus te abençoe!